Ela não velho, você mata por ela não mano, isso aí vocês não podem fazer, isso aí não existe, vai cair, vai cair, você morreu do mesmo jeito Você morreu do mesmo jeito Não pode se matar à toa não mano, só pra morrer tem que morrer pra não perder o game Gabriel é uma puta vagabundo, o que é isso após? Ela chou com ele?